Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder a tag da Marcela LaRoz sobre viciados em filmes. Bom, eu não sou nada viciada em filmes, eu tenho uma coleção de DVD lá no meu quarto, porque eu amo assistir filmes, compensa comprar quando os DVDs ficam na promoção, e é por isso que hoje eu tenho uma coleção. Então aqui eu tenho muitos filmes bons, que a gente gosta e acaba comprando. Aí ficou essa coleção imensa. Qualquer hora eu mostro para vocês. Eu sou. Ah, eu confesso, é do Harry Potter então, toda série da Harry Potter é a minha preferida. Mas vamos para as perguntas, ok? Qual foi o último filme que você assistiu? Bom, ano passado eu quase não fui ao cinema, eu lembro que eu fui assistir Hill 2 e Frozen. Acho que foram só esses. Um filme que você quer muito ver. Eu vou mostrar para vocês enquanto eu falo os DVDs que eu tenho da minha coleção. Quem assistiu esses dois ficou aquela interrogação, né, de que vai ter um terceiro filme. Estou querendo muito que saia o terceiro filme com o Nicolas Cage, né, que eu adoro ele. Esse filme é muito legal, eu gostei muito. Adaptação para o cinema de Inferno de Dom Brown. Esse é o filme que eu quero muito assistir. Eu tinha esperança que fosse sair este ano ainda, mas pelo que eu li na internet. Só em 2016? Poxa, vou ter que esperar muito. Terceira pergunta. Um filme para chorar. Olha gente, vocês não acreditam, mas esse aqui. Eu amo o E.T. Quem já viu meus outros vídeos, inclusive postei um agora no Museu de Cera que a gente foi em Foz do Iguaçu, fiz questão de tirar uma fotografia com o E.T. Comprei um E.T.zinho lá no Parque de Orlando, no Parque da Universal, né, de Orlando. Eu adoro o E.T. O E.T., toda vez que passa aquela cena que ele está morrendo no hospital, aquele menininho, nossa, o envolvimento do ator Mirim é muito legal. Muito legal. Gostei muito. E o que me faz chorar. Um filme para rir. Esse aqui, ó. Eu gosto muito da Nia Várvalos falando grego. Esse aqui eu ainda gostei mais do que o Casamento Grego. Casamento Grego também é bom. Esse aqui eu tenho os dois. Gostei mais do que esse. Um filme de suspense. Eu concordo com a Carol Capel quando ela cita os mistérios da libérmula como filme de suspense. É muito bom. Recomendo. Um filme para ver com a família. Gente, esse daqui, ó. Quem já assistiu. É muito bom. Eu gosto muito desse aqui. Inimigo Meu. Muito bacana esse filme. Um outro filme antigo que só os antigos vão lembrar, né. Um filme para ver com a família. Esse aqui, gente. Para vocês terem uma ideia. Eu era bem criança. Foi a primeira vez que eu fui no cinema para assistir um filme. Eu já tinha ido para assistir desenho, mas para assistir filme e longa-metragem, né. De Suza lá. Muito bom esse filme. Talvez até tenha free, né, na internet, no YouTube. Alguns filmes que eu vou citar aqui, que são mais antigos. Se vocês tiver interesse, podem até procurar no YouTube. Um filme que pode ser que encontre legendado, completo. É uma boa, né. Um romance. Esse aqui, gente. Esse filme é lindo. Eu... Aí que tá, né. São duas perguntas. Um filme lindo e um filme romance. Então, eu escolhi esse para romance. Muito bom. E um filme lindo. Pessoal. Esse aqui. Íntimo e pessoal. Até rimou. Pessoal, íntimo e pessoal. É um filme antigo, tá. Da Michelle Pfeiffer. E o Robert. Robert Redfall. Deixa eu ver de que ano ele é. Eu não sei de que ano, né. Depois eu olho e coloco aí embaixo. Um filme para morrer de medo. Quem assistiu esse aqui? Gente, eu fiquei com muito medo desse filme. E pior que meu marido comprou, né. Ele gostou tanto que ele comprou e fez eu assistir. E quem já assistiu, ó, sabe o que eu tô falando, né. É muito interessante que você pense que é uma coisa, senão é outra coisa. Um filme de ação... Bom, pessoal, um filme de ação tem vários, né. Eu gosto mais de aventura. Como na aventura também tem ação, eu escolhi esse aqui, ó. Robin Hood. E para quem não me conhece direito ainda, eu sou fã do Alan Rickman. E esse filme é muito legal e gosto muito do Kevin Costner. Esse filme é legal porque tem o Kevin Costner, tem o Alan Rickman e tem o Morgan Freeman. Eu adoro o Morgan Freeman também. Os filmes dele são muito bons. Piratas do Caribe também teve um, dois, três. Teve vários, né. Quem é fã dos Piratas do Caribe é minha irmã. Eu tenho alguns, não sei se eu tenho todos. Não, né. Um, dois, três. Acho que o três eu não tenho. Um filme que não vale a pena? Hum, é difícil, né. Porque os filmes que eu compro, os DVDs que eu compro, são os que valem a pena. O meu marido sabe que eu gosto muito de Alan Rickman e ele me deu esse aqui, ó. Perfume. É um filme de assassinato, sabe. E eu não gosto muito de assassinato, então eu não gostei. Mas o filme é bom. Só que se fosse eu comprar o DVD, eu não compraria, não. Mesmo sendo do Alan Rickman. Um filme para o feriado? Alô, gente. Para o feriado, nada como acompanhar toda a saga do Harry Potter do 1 ao 8 de novo, né. São sete, mas são dois filmes no final. Então são oito filmes para você passar um feriado muito bom. Com pipoca, chocolate quente no inverno e assistindo Harry Potter do início ao fim. É muito show. Eu gosto muito. É muito show. Um desenho animado? Ai, são vários, né. Eu compro muitos DVDs para meus filhos, mas eu tive que selecionar alguns aqui. Tirando todos aqueles da Disney que eu amo, né. Um desenho animado que eu gosto e recomendaria é esse aqui, ó. Para quem não assistiu ainda. O Expresso Polar, de Tom Hanks. Tom Hanks é a fala de um senhor que recolhe os bilhetes, que viaja no trem. A fala dele é do Tom Hanks. É desenho animado. E é ótimo para a época do Natal. Mas esse filme é muito bom. Quem não assistiu, vale a pena. Outro filme desenho animado que eu gostei muito foi esse aqui, ó. A Família do Futuro e a do Walt Disney. É um filme que todo mundo tem que ver. Esse aqui, gente. Esse aqui todo mundo tem que ver. Não sei quem já assistiu ou não. É claro, é do Alan Rickman, mas... Me surpreendeu, sabe. Eu comprei e não sabia que a história era uma história verídica, né. Conta sobre o primeiro transplante de coração realizado no mundo. Muito bonita essa história. E conta a pesquisa desse médico, o envolvimento com os funcionários. Muito interessante. Eu gostei muito desse. Então, é um filme que todo mundo tem que ver. Esse aqui também, olha. Esse aqui, não sei se... Deixa eu ver de que ano que ele é. O Nome da Rosa me fez bastante sucesso pra época. Se eu não achar aqui, depois eu coloco na legenda. É, conta a história de um monge. Também tem assassinatos e tal, mas eu não vou contar nada pra não perder a graça, né. Olha aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito além do Jardim. Não sei quem já assistiu. É muito interessante. Esse aqui também recomendo pra todo mundo ver. Quem não ouviu, é muito legal. Um filme que você assistiu três vezes ou mais. Hum... O Rei Leão. Claro. E o 3, o Rei Leão 3 é o que eu mais gostei. E foi difícil encontrar esse. Porque eu ouvi falar que a cada cinco anos ou cada dez anos que a gente lançava um. Aí eu ia na locadora e pegava pra locar sempre o Rei Leão 3. Porque eles têm vários insights. Gostei muito, né. Que conta a história pelos bastidores, né. De como era a vida do... Mal e Puma. É... Viver sem problemas. Ratu na matata. Isto é viver. É aprender. Ratu na matata. Ai, é lindo esse filme. É lindo, lindo. Acho que ainda tem livre no YouTube pra assistir. Eu assistia muito antes de conseguir comprar. Aí quando lançaram na loja americana, né. Que a maioria desses... Na verdade, a gente comprou na loja americana. Gente, um filme que... Que todo mundo tem que ver também. Quem não viu. Esse aqui, ó. É... Eu gosto muito dos filmes do Morgan Freeman. Muito bom. Esse filme aqui é muito bacana. Nossa, é surpreendente. Conta a história de dois prisioneiros. E o final, assim, é bem... Bem interessante. Um filme para meninas. A Bela é Fera. A Bela Adormecida são filmes para meninas. Mas... Meus filhos também assistiram. A Bela é Fera, gente. A Bela é Fera, gente. A Bela é Fera, quando meu filho mais velho era pequeno. Eu colocava pra ele assistir. E quando eu chegava na parte que a fera se transformava em rapaz. Ele chorava. Ele queria a fera de volta. A Bela é Fera. 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 O Kevin Costner. Na As Decissões. Esse filme é muito bom. Eu gosto muito. Triste, mas é bom. É... Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó Simplesmente Amor É com o Alan Rickman também É muito legal esse filme Esse filme Esse eu não fui ver no cinema Eu comprei o DVD por causa do Alan Rickman Ó, gente Esse DVD que eu mostrei antes Não confundi com esse, ó Esse aqui também é outro que fez sucesso, né Também é bom Eu gostei mais desse Falando grego É muito legal, muito engraçado E é com a mesma atriz, né Com os mesmos atores No casamento grego É com a mesma atriz, mas não é Ela não faz parte com o mesmo ator Eu gostei mais desse Esse aqui também é legal É bom de rir também Esse aqui eu fui assistir no cinema Aí tava na informação da casa Na loja americana E meu marido comprou Porque ele gostou muito E é muito bom Esse aqui, ó É com a Mestre Muito bom esse filme No casamento dos espíritos É O Rio 1 Eu amei Eu tenho que comprar o Rio 2 Que eu não tenho Eu gosto muito de assistir de novo Aliás, essas paisagens, né Aquelas paisagens são lindas Esse aqui é bem antigo É com... É... Tudo por uma esmeralda Aqui são dois DVDs em um, ó Tudo por uma esmeralda E a joia do Nilo Tudo por uma esmeralda É um morde É um... É uma aventura Com Kathleen Turner Muito bom Michael Douglas E é muito antigo Acho que eu era bem jovem Quando eu assistia Aí uma vez Tava na aprovação também Aquele dois em um, né Aí meu marido comprou E a gente tem Ou seja Eu tenho um banco de DVDs Que eu posso assistir um por dia Durante todo o ano Sem repetir Adoro 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 o filme Então Obrigado Marcela Laos Pela sua ideia Desta tag Que é muito legal Porque você Assistindo As respostas dos outros Com certeza Estão indicando Os filmes bons Também Porque às vezes Você está sem Ideias Do que assistir Aí você pega Algumas dicas legais Se eu tivesse Fazer uma tag Sobre seriados Eu perguntaria Teria 12 perguntas A primeira Seria Qual foi o último seriado Que você assistiu Não é o último Eu ainda assisto De vez em quando Eu ainda assisto O que eu assisto Que eu gosto muito É Bones As temporadas antigas Né Essa caixa aqui Tem Da primeira A quinta temporada Completinha Eu gosto muito Recomendo Ainda passa É A sexta temporada Que eu ainda nem abri É a sétima temporada Eu vou comprar A oitava E eu gosto de comprar Depois que Sai o lançamento Que dá o preço Um seriado de infância Que eu gostei muito De assistir Foi Os Waltons Esse episódio Você ainda encontra No Youtube Para assistir Um seriado que você Não perdia De jeito nenhum Olha aqui Gente Mulher biólica Você Consegui na internet Você encontra As pessoas Que Que conseguem Para você Um seriado Que fez falta Quando acabou Foi o Planeto dos Macacos Meu marido Me deu de presente Essa coleção Aqui Mas não é A coleção Que eu assistia Quando eu era criança Eu também consegui Comprar pela internet Mesmo cara Me vendeu O Planeto dos Macacos Vou botar um pedacinho E depois Para vocês verem Qual que é Um seriado Para ver com a família Simpsons Simpsons é muito legal Gente Tem cada episódio Engraçado E meus filhos Também Compraram Algumas Separadas Não todas Porque é muito Inclusive Estava vendo na internet Que é um seriado Mais longo Que dura mais tempo Até hoje Simpsons Satirizam O próprio Estilo de vida deles É muito legal Eu gosto muito Do Simpsons Um seriado lindo Que eu assisti Quando eu era criança É lindo Que me marcou Foi Lécio Eu não vi todos os episódios Porque eu era muito criança Mas O que eu me lembro Nossa A Lécio Às vezes Andei lembro Que a Lécio Ela era Com cão macho A maioria Das filmagens Era feita Com cão macho Mas Passava por Lécio Muito bacana Um seriado de ação Tem tantos O Hélio Perdido Que é antigo Esse aqui Eu assisti Quando eu era criança Consegui encontrar Na Nasa De livraria foral Bem interessante Perdi um espaço Também Antigo Inclusive Quando eu estive na Nasa Eu fiz questão De tirar Uma foto Com o robô Nove Um seriado chato Que você desistiu De acompanhar A Ilha da Fantasia Um seriado para o feriado Claro Harry Potter Toda a vida Um outro seriado Que eu gostei muito De assistir Quando eu era criança Era Feiticeira Gostava muito Um seriado Que todo mundo Tem que ver Ah Um que eu gosto muito É Alfio Tem bons Muito legal Também tem Para vender Um seriado E um seriado Para crianças Olha São vários Né Meu marido Tem uma coleção De seriados De seriados Que ele gosta Ele tem jornada Nas estrelas Completas Ele tem 007 Então Se vocês quiserem Outra hora Mostram Os DVDs De seriados Que ele tem Se vocês gostaram Do Do vídeo Dá um Um joinha Para mim Obrigada Para assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau